Aí eu vou tirar muita delicadeza Gente, essa é a minha slime Ela é muito clear, olha isso Oi meus chuchus Oi chiquinhas Lindos e maravilhosos Então, hoje nós viemos testar mais puddies e coisas pra slime Temos aqui essa clay foam espuma Temos clay pra testar Temos várias pães para testar também Para mostrar pra vocês Eu tô muito ansiosa porque olha essa daqui, olha gente É muito clear É muito clear, olha E vamos lá, eu tô ansiosa Vamos começar Bom gente, vai ser por partes Vamos fazer assim Essa aqui vai ser a primeira Depois essa daqui é a segunda E essa aqui é a terceira Então vamos deixar de lado E vamos abrir primeiro essas duas pães Essa aqui é uma clear Que tem essa bolinha que brilha Com certeza vocês já devem ter ganhado Aqueles brinquedos que esticam assim Aquelas bolinhas também Aquelas bolinhas brilhosas Aquelas bolinhas que tem Sim, que quando você joga no chão elas brilham Então aqui tem essa bolinha E a slime brilha E essa aqui é a slime é cão clássico Não sei se tem um nome Acho que o nome é esse aqui E essa? Nem marca tem, né? Essa não tem marca Só tá escrito A gente não sabe aonde foi fabricada A gente não sabe de nada Só tá escrito Fashion Lovely Style Slime E a da borboleta E a da borboleta É, tem uma borboleta aqui embaixo Vou abrir essa aqui primeiro então Tá escrito Gire a tampa para comprar lá Bom, temos um plástico aqui Um plástico de proteção Ops, galera Eu falei que gravar o vídeo com o Rui e a postiça Não ia dar muito certo Bom, então vamos abrir Ó, minha mãe tirou o plástico que tava aqui E vamos pegar a slime pra ver como que ela é Meu Deus, seu Saguei o pote Ai, ela é diferente, não sei Porque ela tipo tem inconsistência de pôr Só que ela é meio slime de verdade Ela parece que é dura, mas ela é muito elástica, né? Olha aqui, ó Uau Sério, ela é elástica mesmo Vamos ver de pertinho Ela tá parecendo que faz clique? Não, não faz Mas parece que ela faz bolha Ela estica tanto que parece que faz bolha Será que faz bolha? Não, não Ela faz assim? É, faz Bem diferente de algumas slimes É que tipo faz bolha e ela somente volta assim Nem faz um pouco de bolha Ela parece que é molhada, mas não é molhada Ela é mais consistente assim Mão intrometidinha E aí fica bem mais É Gostei, aprovada, aprovada E se vocês quiserem que eu faça algum vídeo com essa slime misturando, fazendo batalha Deixa bastante like aqui Essa aqui foi a slime é cão clássico Deve ter outros tipos, né? Pra essa ser clássica Então vamos para a próxima Ai gente, ela tem uma consistência muito boa É muito slime de verdade, sabe? Calma, deixa eu tirar Vou tirar, vou tirar Tira, tira Ai, quero tirar com muito cuidado E incrível que ela não tem marca A gente não sabe quem que fabrica essa slime Gente, olha isso Olha a borboleta, que linda Olha isso Mãe, mãe A grelice Não, não, não Não, tem que dar aquela esticada bonita Ai, deixa eu tirar essa borboleta É, mão intrometida Olha a borboleta que veio Ela é slime e borboleta Vamos abrir então Gente, olha que linda Pegando a mão assim Vai ficar com bolha? Vai Que coisa linda Gente, olha isso Olha isso, Raquel Uau Gente, é Imagina essa daqui, ó Que é a primeira E é normal, assim Não tem nada de mais Imagina essa daqui Essa daqui Que é mais E ainda tem glitter Então, gente Fica até o final do vídeo Pra não perder aquela galita Gente, super aprovada, seu Zé Muito bom Então vamos para o segundo kit Que é esses dois aqui É, temos aqui Uma clay E essa coisa aqui Que eu nunca mexi Mas parece ser legal Já vi vídeo dela Parece bolinha Desupor grudada É Acho que tem tipo uma colinha, né Qual abre o primeiro, mãe? Esse ou esse? Você que sabe Acho que é melhor abrir a clay Ó, vamos ver Porque ela tem essas divisórias, né Pra guardar depois É Nós temos quatro cores, ó Calma aí que eu misturei um pouco aqui Temos roxo, temos verde Temos vermelho e temos rosa Eu vou pegar a verde Pra ver como é que é Vamos ver, gente E tem que fazer bolinha Porque ela tem que pular Pega uma, Raquel Gente, parece ser boa Eu vou fazer uma bolinha Pra ver se ela pula Que todas as clays pulam Vamos ver se ela pula Pula Nossa, pula muito Pulou longe Boa, gente Boa, ó Ela estica Ela pula Como a gente mostrou E bem gostosa de pegar, né Bem gostosa Acho que vai ficar uma butter boa Se a gente fizer É Vai ser bom de misturar Numa slime Pra virar butter Se vocês querem que a gente faça vídeo Com essa Com essa Clay Dá like, tá bom? Vamos abrir essa aqui, ó Play Brilhante Play Flam e espuma Vamos abrir Qual que eu abro? Abrir esse? Esse Cada uma pega uma Eu acho que esse daqui Daria pra Colocar numa slime Pra ela ficar fofo Ah, com certeza Sabe a parte boa? Essa daí As bolinhas não ficam escapando É, né? Porque elas já são Já são grudadas Bom, temos aqui as duas já E que é a Maranhinha Nossa, que durinha que ela é Ela foi inventada Pra fazer tipo Umas esculturas, entendeu? É, tem aqui, né? Tem Com as meninas brincando aqui, ó Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Vou fazer uma árvore de Natal Faz só uma árvore Quê? Um pinheiro, um pinheiro Pronto Ah, essa bolinha é boa Pra misturar na slime Porque ela não sai fugindo por aí Ela não é fugida Ai, gostou Ela é unida e os pensamentos Ela é muito leve Ela é muito leve Pega, mãe Muito legal Muito legal Ela tem uma colinha O que você achou, Raquel? O que é isso, Raquel? Não sei Nariz de bruxa Eu ia falar isso O nariz de bruxa Põe no nariz Miau Se vocês querem vídeo Da gente misturando Não se esquece do like, gente Por favor, dá o like lá embaixo Bom, gente Agora estamos No último kit Que são essas duas slimes E é agora que nós vamos abrir ela Pra ver se é boa Não se esquece do like Pra gente abrir essas duas aqui Pra gente mostrar pra vocês O like e se inscreve no canal aqui embaixo A minha é da sereia, ó Tem uma Ariel aqui na tampa E uma sereia aqui embaixo E a minha é da LOL Tem uma LOL aqui E a LOL E tem uma tete LOL aqui A gente não sabe quem é que fabricou Essas slimes Eu acho que é da mesma marca Que é a slime louvuleta E a gente não sabe quem é que fez Mas Vamos lá Vamos ver se ela é boa Ai, tô com muito medo Porque ela é muito clear, gente Nossa, parece aqui que é muito grande Mas é bem pequenininha Olha, olha Aqui parece que é bem grande a LOL E aqui parece que é pequenininha a LOL Bom, agora é a hora da verdade Tirei Coloquem elas na mesa Pra gente entender Ai, eu vou tirar com muita delicadeza Gente, essa é a minha slime Mãe, tira a foto Ela é muito clear Olha isso Da Raquel E o que é que vocês vão fazer com elas? Vão abrir, né? Ai, meu Deus Deixa eu tirar essa sereia daqui Muita delicadeza nessa hora Gente, olha isso Gente, muito linda essa slime Maravilhosa Muito clear Vocês viram, né? Olha isso Roberta, ainda tem indícios de muito corante na sua unha? Tenho Os cantinhos E elas fazem bolha? Faz clique? Vamos ver Eu vou ver se faz bolha Faz clique Agora eu vou tentar fazer uma bolha Vamos ver qual das duas que faz a bolha Ela demora pra secar Ela é dura? Ela é dura? Vai lá, Raquel Ela deu um salto ali Fez um mortal Vai, Roberta Sem quebrar, sem quebrar É, não deu certo a parada Elas só são Elas são bonitas Mas elas são um pouco duras, né? É, elas já são bonitas Gente, elas são boas, mas... Elas são bonitas, mas são um pouco duras, né? Mas eu amei, adorei Eu vou deixar ela no potinho pra ela ficar aqui e de volta pra fazer mais fotos bonitas, né? Gente, o que falar dessas slimes? Muito boas, todas aprovadas, slimes por Sclays, todas maravilhosas Eu amei você, Raquel Também Se vocês gostaram, deixe um like aqui embaixo Eu gostei dessa daqui, ó Que faz bastante coisa Que eu até fiz Meu docinho Tinha feito uma flor Bom, se vocês gostaram Deixe um like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Tchau Tchau